Fala galera, é o Bruno França aqui de volta para mais um vídeo do jogo de Bopal No último vídeo eu esqueci de mostrar meu VIP, né? Eu subi ali de level, então agora eu estou em 478 Nossa, falta bastante para 15 mil para chegar no VIP Esmeralda, né? Então beleza galera, é... Esse vídeo aqui é um vídeo diferente, tá galera? Eu não vou jogar É... Eu estou aqui, eu bati meu maior valor aqui no jogo, né? 45M 45 milhões, né? 135 A313 Beleza? Estou com 56.9 ainda de aproveitamento, ainda não consegui bater 57 Já fiz umas sequencinhas boas aí Mas mesmo assim não consegui Já logo de cara vou atualizar aqui o Popes Vamos lá no Popes, né? Que ideia! Ó Os prêmios bem loucos, olha que avatar maluco Beleza, então é isso Vim até aqui o 8, né? É... Vamos ver o que tem mais para frente aqui, ó Ela tem 6 notinhas Então galera, é o seguinte O que eu vou fazer? Eu vou... Vou fazer uma parada aqui, ó Estou com 300 notas, né? Então o que eu vou fazer? Também é outro recorde meu O maior valor que eu já peguei em notas O que eu vou fazer? Eu vou vir na loja Ih, galera Eu vou... Comprar... Caixa lendária Eu vou comprar... Peraí pessoal, aguenta aí Chegando mensagem aqui, beleza? É... Então vamos lá Eu vou pegar nessa promoção aqui, ó 9 caixas Depois eu vou pegar uma separada Então vamos lá Vamos às compras Beleza Peguei 3 Pegar mais 3 Pegar mais 3 E sobrou 33 33 notinhas, né? Então como vai demorar para eu chegar em 89 notas Para pegar mais 3 Então eu vou pegar mais uma E zerei aqui minhas notas Beleza? E agora vamos abrir as caixas, galera Vamos ver o que que vem aí Ver se eu consigo pegar um lendário Nessas 10 Caixas aí, né? Vamos abrir elas aqui Que vamos, galera Primeira vez, hein, velho Nunca abri uma caixa dessa, eu acho Vamos ver E o ficha Vai vir bastante ficha As padinhas Tá com o dragão Eu já tinha um Uma parte Ó, já consegui a segunda parte Do taco dragão, galera Então beleza Vamos lá Vamos lá Jogar de novo Vamos lá Que tem bastante É... 10 caixas Taco mítico Uma parte do taco mítico Então Meu irmão tá falando alto ali Então beleza, galera Uma parte do taco mítico Vamos abrir o terceiro A terceira caixa aqui agora Mais metinhas Mais giro Mais raspadinha Taco axi Uma parte de taco Nossa, galera É uma parte de taco Por caixa, velho É difícil, velho É difícil de pegar um lendário Nesse caixa, hein Eu não sei se eu vou conseguir Vamos ver Pera um pouquinho Ô, Luizinho Fala um pouquinho mais baixo aí Tô gravando aqui Então tá com o mítico Segunda parte Falta duas partes É, galera Eu acho que eu não vou conseguir Esse bem-lhe desse lendário não Deixa eu fechar Tô com 6 caixas Nossa, eu ainda tenho 6 caixas? Caraca, eu abri só 4, mano Eu achei que eu tinha aberto mais Então vamos lá 6 mil... 6 mil notas 6 mil fichas 6 mil notas 6 mil notas, não? Tava bom Será que pega nota aqui, galera? Eu não sei, mano Deixa nos comentários aí Pra gente saber Tá com o mecatrônico Beleza, vamos lá, então Continuar tentando aqui Meu, se eu completar O taco lendário aqui, velho Tô feito Porque eu vou jogar Nas mesas milionárias lá, tá ligado? Vou jogar em Paris Vou jogar em Roma Ó, taco lâmina de cristal, mano Uma parte É muito taco lendário Então você vai pegando Um pedacinho de um Um pedacinho do outro É difícil, velho Vamos lá Tá quatro caixas, galera Já vou Eita, agora me chamando Sempre que vai gravar Tá sempre em silêncio, galera Vai gravar alguma coisa Aí começa, pessoal Tá com o Kraken Uma parte do Kraken Eita Então vamos lá Kraken do Piratas do Caribe Não sei se vocês lembram lá do Kraken Tinha o Kraken lá, né? Aí, ó 3 mil Mais um giro Mais uma raspadinha Uma parte Nossa, esse taco é da hora, hein, galera Porque eu queria esse taco, velho Martelo de Thor, mano Muito louco Beleza, mano Acho que agora é o último, né? Última caixa É, galera, não deu não, velho Nossa, falta duas partes, mano É, galera Não foi dessa vez Ainda não foi dessa vez, mano Isso aqui foi a última, né? Deixa eu tirar um print aqui da última Beleza Então, pessoal O vídeo de hoje É isso Tá com o Kraken Pô, legal esse taco, né, mano Esse taco é legal Eu acho legal esse Eu acho legal o martelo de Thor, mano Não, galera Ainda tem mais uma, velho Achei que era a última Tem mais uma ainda Então vai lá 3 mil Giro Nossa, giro Eu tô cheio agora, hein Galera, quase, velho Quase, mano Olha isso, mano Tirando o print E galera Quase, velho Quase peguei o Kraken, mano Olha isso, mano Beleza, mano Beleza, galera É isso aí, galera Então É isso, pessoal Eu Fiquei por uma aqui, ó De pegar o Kraken, mano Quase Em 10 caixas, galera Em 10 caixas Eu quase peguei o Kraken, velho Nossa, foi por pouco, hein, mano Bateu na trave, velho Mas é isso aí, pessoal Agora eu já tô Quase com Já tô quase com Com o Taco Lendário aqui pronto, né Só falta uma peça só E o vídeo de hoje foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu não vou abrir os prêmios aqui Tá cheio de coisa pra abrir aqui Mas é isso Queria mostrar Eu comprando as caixas lendárias E abrindo elas E galera Por uma peça que eu não peguei Eu taco o Kraken Mas é isso, galera Fico por aqui Se você é novo no canal Não se esqueça de se inscrever Deixe seu like Comente aí pra gente saber Quantos lendários você tem Se você já tem todos E essa foi minha primeira compra De caixas lendárias, galera Então vocês viram que eu bati aí 45 milhões Também foi o maior valor Que eu já bati aqui no jogo E fiquei por aqui Até o próximo vídeo, galera Valeu pela sua audiência Até mais Tchau 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 Tchau